Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui na cidade de São Bento do Una, a terra das galinhas para fazer uma pesquisa de preço do gado aqui, na feira de gado aqui na cidade de São Bento do Una, terra das galinhas Estamos aqui para fazer um trabalho de pesquisa de preço para o povo de Belo Jardim, o povo de São Bento, o povo da região todinha aqui o povo do Brasil e do mundo Estamos aqui para fazer esse trabalho aí e agradeço de antemão a todos os inscritos que já passam de 5 mil inscritos 5 mil amigos que estão morando aí dentro do meu coração Agradeço a todos vocês, primeiramente a Deus, segundo a vocês E vamos fazer uma pesquisa de preço aqui para fazer esse trabalho para vocês aí Eu quero mandar um abraço bem grande a todos os nordestinos que moram em São Paulo Todos os nordestinos que moram em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, no Mato Grosso, na Amazona Um abraço a todos e acompanhe, se inscreva no nosso canal aqui e acompanhe o nosso canal aqui Um abraço para todos vocês e vamos para a tomada de preço São Bento do Una aqui, a terra da galinha, terra do gado, a terra maravilhosa aqui O povo de São Bento aí que mora em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Mato Grosso Estamos aqui na feira de gado aqui, ó Feira de gado Para fazer uma pesquisa de preço aí Vocês que moram fora aí, se inscrevam no canal aí Vamos acompanhar aqui a cidade de São Bento do Una, estado de Pernambuco Olha o gado, olha o gado Gado muito bom aqui, ó Tudo bem tratado aqui o gado Muito bom aqui Bom dia, garoto Você sabe o preço do gado aí? Quem sabe é o preço do gado Chegando mais gente agora Bom dia, meu patrão Tudo bem? 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 Feira aqui, topada Gado bom aqui, muito bom aqui A feira de São Bento do Una aqui Todo mundo olhando para comprar o gado O movimento está bom aqui na feira de São Bento O movimento está bom Vamos olhar esse curral aqui Olha a vaca aqui Olha a vaca aqui Vaca muito boa aqui Capa de revista dessa vaca aqui Bom dia, meu patrão Esse gado é do senhor É um rapaz O rapaz é Saiu, não foi? Muito bom o gado aqui Vaca boa aqui Esse garrote bom aqui Bom mesmo O dono saiu Daqui a pouco eu volto para fazer uma pesquisa de preço aqui Ali é a feira do esbode Os botes estão chegando agora Bom dia, meu patrão Tudo bem? Tudo bem É o nosso vaqueirinho aí, né? O preço dessas vacas aqui, meu patrão Cinco e quinhentos Cada uma, né? É A média de leite dessas vacas é quantos litros? Não é o senhor Sabe não? Não é o senhor não, né? Isso é Vaca muito boa aqui, na cidade de São Bento do Una aqui Duas vacas Parida Cinco mil e quinhentos Cada uma vaca dessa aqui Vaca muito boa aqui Boa, boa Primeira Vamos ver aqueles bezerrinhos ali novinho Olha os bezerros do novinho aqui Olha os bezerros lindos aqui Olha os bezerros do novinho aqui Olha os bezerros do novinho aqui Bom, vocês aí que gostam de criar gado aí Bezerro primeiro aqui Bom dia, meu patrão Bizerrozinho aí, a partir de quanto? 2.500 A bezerra, né? A partir de 2.500 aqui As mães dela é de raça leiteira mesmo É, ela é de Primeira, né? A capa de revista é linda aqui Ali é a feira de boda ali, ó Ovelha Aqui é a feira de galho Eu vou botar esses bezerrinhos pequenininhos aqui Só não Preta Coisinha linda aqui A capa de revista Quando eu vi aqui O dono foi de tomar café Agora aí tá Sejento aqui Vamos pra pietar Vamos aqui, ó Pra filmar aqui A feira de gado De São Bento do Una Aqui, ó A coisa linda aqui, ó Marca primeira aqui, ó Muito boa Primeira mesmo, rapaz Tá fazendo negócio aí, ó Deixa eles fazer o negócio aí Depois a gente Pesquisa o preço aí, ó Esse curral aqui pra ver aqui Pra filmar aqui Só o bom Só a capa de revista aqui Primeira Bom dia, meu patrão Bom dia, meu patrão Tudo bem? Ah, olha É... A partir de quanto aqui O gado aqui do senhor? É 2,500 aí É 2,500 A partir de 2,500, né? É, 11 aí É 2,500 Tem 11, né? Fala, machucado E aqueles garrotos maiores ali Preço de quanto? Aqueles garrotos maiores ali Aqueles bui 3,000, 3,000 3,000, 3,000, o gado primeiro aqui, ó Cidade de São Bento do Una aqui O senhor tem telefone ou eu só vendo na feira aqui mesmo? Eu vendo só na feira Só na feira, né? Tá bom Só na feira aqui, ó Procura, como é o nome do senhor? Vando Vando Procura seu vando aqui, ó Deu os melhores gados aqui do Pátio da Feira aqui de São Bento do Una Zé Pretinho deu caixa postal Aqui é o nosso maninho aqui O famoso maninho Tudo bom? Você tá bem? Tudo bem? Graças a Deus Deus abençoe Deus abençoe, maninho No outro curral aqui, ó Outro curral Outro curral aqui, ó Gado bom aqui Vaca boa, leiteira aqui, ó São Bento do Una Terra da galinha Terra da vaca Qual é o preço dessa vaca aí, meu patrão? 6,500 6,500 Qual a média de leite dela, é quanto? 4,5 15 15 de manhã 6,500 E a tarde, ela tira mais quantos litros? 5,500 Dá mais 10, né? 25 litros de leite por dia, né? Vaca primeira E aquela de lá também, a outra grana 6,500 Cidade de São Bento do Una A terra da galinha E a terra do gado também A terra da vaca leiteira também Quem precisar de vaca leiteira É só vir aqui pra cidade de São Bento do Una Ô, meu patrão O senhor só vendo na feira Pode procurar o senhor na sua casa também Na sua fazenda Vendo também Qual o telefone do senhor? Telefone, eu não sei Se eu vim fraco com o telefone É, né? Mas qual é o nome do senhor? Rivaldo Quem quiser vaca leiteira boa Primeiro aqui É procurar o senhor Rivaldo Aqui na feira De São Bento do Una Estado de Pernambuco Quem tem vaca boa aqui É o senhor Rivaldo Valeu Um abraço, senhor Rivaldo Obrigado Olha o vato chegando Olha o vato chegando Qual o preço desse garrodo meu patrão? 1.800 1.800 1.800 1.800 O senhor só vendo na feira Ou tem telefone de barco? Só na feira, né? Valeu Um abraço Garrodo bom aqui também Qual o preço desse garrodo meu patrão? 1.850 É Média de quantos arrobas ele dá? Mais 8, né? Mais 8 arrobas, né? E esses dois aqui, meu pai? 3.500 3.500 Cada um aqui A pareia é bonita aqui, ó Primeiro aqui o garrote aqui, ó Cidade de São Bento do Una Quem precisar de garrote bom Vaca leiteira Só vim aqui na cidade de São Bento aqui, ó Pátio da feira aqui, ó Primeiro aqui, ó São Bento do Una Terra da galinha Terra do boi Foi primeiro aqui, ó Do boi primeiro aqui, ó Garrote lindo aqui, ó Outra aí, capa de revista aí Ô, vaqueirinho, qual é o preço desse garrote? 900 900 reais Ó, capa de revista aqui, ó Garrotezinho aqui, capa de revista 900 reais Feira de São Bento do Una Ô, vaqueirinho, só venda aqui na feira Ou venda em casa também? Tem telefone pra contato? Venda em casa aqui Vende? Qual o telefone de contato tem? 71, 08, 76, 45 De novo, repete por favor 71, 08, 76, 45 Qual o nome? Zezito Zezito, né? Valeu, Zezito É, Zezito queimada grande aqui, ó Zezito queimada grande aqui, ó Essas áreas de garrote bom Vem ter a Zezito aqui, ó Queimada grande aqui, ó Primeira, capa de revista aqui 900 reais Ó, já tem um comprador Já admirando aí Daqui a pouco ele vai lá pra fazenda dele aí, né? O gado aqui, ó Bom, primeira Gado holandês Dizer holandês aqui, ó Ô, meu patrão Qual o preço desses garrotes? Os dois bezerros eu tô pedindo 3 mil Os dois bezerros 3 mil, né? E as bezerras 3,800 3,800 as bezerras, né? Primeiro aqui, ó Dois garrotes bons Duas bezerras boas aqui, ó O senhor só vende na feira Ou tem contato pra fazer negócio? Só na feira, né? Valeu, obrigado, meu patrão O povo tá correndo ali pra fazer negócio ali O gado tá bom Tá primeiro aqui O povo tá correndo pra fazer negócio ali Ô, patrão, o senhor salve o preço desse boi aí 3,200 3,200 3,200 aqui, ó Foi primeira Primeira Feira de São Pedro aqui, ó Quer dizer, você tem mais Eu sou primo de Zé Não É, você é Você é A caixa de quantas Arroba, mais ou menos Esse boi 10 a 11 10 a 11 Arroba aqui Primeira É a primeira feira que nós estamos fazendo aqui Na cidade de São Beto Quem tiver errado aí Pode falar aí pra gente consertar, viu? Quem gostou, dê um joiazinha aí Quem não gostou, fala aí Onde tá errado aí Pra gente consertar Que é a primeira feira que a gente faz E Ninguém não é só aprendido, né? Estamos aqui pra melhorar sempre aqui Ô, meu patrão Qual o preço desse garrote? 2,000 reais 2,000 reais Bezerro Primeiro aqui, ó Capa de revista aqui Primeiro Quem quiser que gado bom aqui Venha na feira de São Beto do Uno aqui, ó São Beto do Uno Se eu só vendo na feira Eu tenho contato pra Vender Ô, patrão Se eu só vendo na feira Ou eu tenho contato pra vender em casa Se alguém se interessar Só na feira, né? Procura quem aqui na feira? Matheus Procura Matheus aqui Matheus tem bezerro primeiro Aqui na feira de São Beto Aqui, tem mais quatro Bezerro aqui Capa de revista Primeiro aqui, ó Patrão, qual o preço desses garrotes, meu patrão? 1,100 1,100 1,100 reais aqui, ó Quem quiser gado bom Venha pra feira de São Beto aqui, ó Aqui só tem Primeira Primeira Capa de revista aqui, ó São Beto do Uno A terra da galinha E a terra do gado aqui também Esses dois maiores É quanto, preços? 2,300 2,300 2,300 aqui, ó Parei aqui, ó Parei, ó Parei Aqui, ó 4 bezerros lindos aqui, ó Ai, caralho O patrão, a partir de quanto esses bezerros ali? Eu peço a 2,200, eu peço Como é que é o preço? 2,200 aí, ó Cidade de São Beto do Uno aqui, ó Quem precisar de bezerro bom aqui É só vir aqui na feira de São Beto aqui, ó O senhor só vende na feira? Vende toda a feira, tudo E em casa? Se o cara quiser comprar também na sua casa? Vende, pode ir Na sua fazenda, né? Tem gado lá, toma cerveja, toma coca Aí E come o cuscuz com galinha, né? Carnaçada, tem tudo Aí tá certo Aí tá bom aí Como é o nome do senhor? Gilmar Gilmar, né? Gilmar, né? Quem precisar de gado bom aqui Procurar Gilmar na feira de São Beto aqui, ó Telefone pra contar, Gilmar 9985-7881 87 87 Quem precisar de gado bom aqui Procurar Gilmar aqui, ó Tem só, tem gado primeiro aqui, ó Os garrotas aqui, a qualidade Capa de revista aqui Cidade de São Beto do Una Valeu, Gilmar Valeu Valeu, velho Obrigado Olha que casa vaca primeira aqui, ó Primeira Capa de revista aqui Obrigado, Pedro Olha, cada vaca é a primeira aqui, ó O povo tá chegando agora Cidade de São Beto do Una, aqui Feira de gado aqui, na cidade de São Beto do Una, aqui Boa, olha que capa de revista aqui Primeira Vou ver aqui, ó Posso filmar aqui? Feira de maninha Feira de maninha Feira de maninha Feira de maninha Primeira aqui, ó Gado bom primeiro aqui, ó Ô, maninha, a partir de quanto aqui? R$ 1.300 R$ 1.300 R$ 1.300 Aqui, ó Gado primeiro aqui, garrota Tem as bezerrinhas aqui também A partir de R$ 1.300 aqui, ó Cidade de São Beto do Una É só procurar maninha aqui, ó Ô, maninha, tem telefone pra contato, maninha? Oito, nove, dez, quarenta e quatro, oitenta e cinco Oito, nove, dez Quarenta e quatro, oitenta e cinco Procurar maninho R$ 1.300, eu vendo Maninho de cabana aqui, ó Tem gado bom, tem gado grande, gado leiteiro Tem gado pequeno aqui, uns garrotos pequenos Procurar maninho, maninho Valeu Bom dia, meu patrão Qual o preço dessa vaca aqui, meu patrão? Meu amigo, dessa vaca aí é R$ 6.500 R$ 6.500 R$ 6.500 R$ 6.500, ó Vaca primeira aqui, ó Primeira de luxo aqui, ó Só capa de revista aqui nesse curral aqui, ó É aquele garrote grande ali, meu patrão É o preço dele R$ 4.000 R$ 4.000 R$ 4.000, esse garrote aqui, ó É caixa de quantas arroba ele? Tem 14 arroba 14 arroba, né? É 14 arroba O senhor só vendo na feira ou tem contato, tá vendo aí em casa também? Não Só na feira, né? Não, vendo em casa também, mas não tem o número Tá sem o número do telefone, né? Tô sem o número do telefone Pronto Primeiro E aqui na feira, procurar o nome do senhor? Djalma Ferro Senhor Djalma Ferro Quem quiser gado bom aqui no São Bento do Mundo aqui, procurar o senhor Djalma Ferro aqui, ó Ele só tem gado primeiro aqui, só capa de revista aqui Quantos litros de leite dá mais ou menos nessa vaca? Ela dá 15 litros 15, 16 litros 15, 16 litros Valeu, senhor Djalma, obrigado aí e bom dia Só o Bento do Mundo na feira da galinha Que é a feira do bode aqui, ó Feira do bode